Estou aqui no Parque das Águas de São Lourenço, Minas Gerais Estou a rezar o Salmo 90, Deus Protetor dos Justos O que habita sob a égide do Altíssimo, descanso as sombras do Onipotente Diz ao Senhor, sou o seu refúgio, meu valoato, meu Deus a quem me confio Porque Ele te há deslibrado, o laço do catador e da peste perniciosa Cobrir-se-á com as suas penas, te abrigará sobre as suas asas Escudo e bloqueio a sua fidelidade, não terás medo, terror da noite, da flecha que voou de dia Da peste que se propaga nas trevas, da epidemia que graça pela hora meridiana Caiam mil ao teu lado, dez mil ao teu direito, tu não serás atingido Somente com teus olhos darás verás o castigo dos ímpios Pois, Senhor, é o teu refúgio do Altíssimo que fizeste o teu asilo Não te acontecerá nenhuma calamidade da tua ser denunciada, percar nenhum flagelo A teu favor dará ordem a teus anjos que te guardam em todos os teus caminhos Levar-te-ão nas suas mãos para que na pedra não tropece os teus pés Andará sobre o aspe de a víbora, calcará-se ao cedo, leão e dragão Porque a mim se viu, eu o preservarei Protegê-lo-ei porque conheceu o meu nome Invocar-me-á e eu me atenderei Com ele estarei na tribulação Hei de livrá-lo e glorificá-lo com longos dias O hei de saciar e mostrar-lhes a minha salvação Que Deus seja louvado e todo mal a começar